Olá, meus lindos! Espero que vocês estejam muito bem na santa paz de Deus, sejam sempre bem-vindos ao canal. E hoje a nossa aula é uma aulinha para iniciantes, tá? E espero muito que vocês gostem, tá? É a aplicação desse cadedal aqui em base em feltro e a gente vai ensinar essa aula aqui, que é excelente para iniciantes. E também tem o corte, tá? Espero muito que vocês gostem. Se você já gostou, já deixa um like, comenta, compartilha com seus amigos para estar ajudando no crescimento do canal e inscreva-se. Ao inscrever-se, já ativa o sino das notificações, que é para você ser sempre notificado de tudo que é lançado aqui no canal, ok, meus amores? Crianças, também eu vou estar deixando o link das minhas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, páginas. Também vou deixar o link do meu canal, tá? De artes preciosas com Cleo Rocha. E lá, olha só, gente, se você quiser aprender a fazer esse lindo laço agora, para enfeitar lá, para decorar o cabelo das suas crianças agora no final de ano, tá? Só basta clicar no link aqui, que eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, tá? Que essa aula já está lá no canal artes preciosas. Vou deixar o número do WhatsApp e o endereço da loja física do parceiro do canal, Milton, com as sem chinelos e acessórios. Ele que me fornece esses acessórios maravilhosos, tá? Esse cabedal lindíssimo, que quando eu vi, eu achei excelente. Como está saindo bastante, eu digo, vou passar essa aula para ajudar as meninas agora, ok, meus lindos? E vou estar deixando também o número do WhatsApp da Daiane Kellen. Ela me fornece esse chinelo similar, a borracha é muito boa, tá? E olha essa cor, muito linda, gente. Eu amei esse azul. Eu não sei dizer o nome desse azul, mas é um azul muito bonito. Tá ok, meus amores? Então, gente, agora vamos lá aos nossos materiais. Então, meus lindos, para fazer esse modelo, nós vamos usar um chinelo. Esse chinelo é similar, tá? 37, 38. Cola, brascoplástico, um par de cabedal com base em feltro, tesoura, isqueiro, fio de seda de um milímetro, fio de nylon de 0,35, régua e tesoura. E vamos lá ao nosso passo a passo. Para iniciar o nosso passo a passo, eu já tirei aqui a correia de chinelo, tá? E aqui eu marquei o lado interno, o lado da correia interna. Aí, o que que eu fiz aqui? Eu marquei aqui, ó. Tá vendo o número sete aqui, ó? Sete centímetros. Daqui dessa pontinha, ó, até aqui. Deu sete centímetros e eu marquei, tá? E aqui eu vou cortar. Pronto. Cortei aqui. Aí, eu vou vir aqui nesse lado e vou, ó, vim aqui cortando assim, arredondando, que é para ficar bem bonitinho. Ok? Desse jeito, certo? Esse aqui é o nosso cabresto. E agora eu vou vir aqui, ó, e vou cortar para tirar essa pontinha. E nós vamos costurar, eu já tô dando essa aula desse jeito, por causa dos iniciantes. E, meus lindos, nós vamos usar a pérola também, tá? Eu esqueci de colocar nos materiais, mas vai ficar na descrição do vídeo, tudo certinho para vocês, ok? E agora eu vou dar aqui um nozinho. Sempre dou dois nozinhos, ó, desse jeito, ó. Fiz isso, vou cortar esse excessinho aqui, vou deixar uma pontinha e vou queimar para poder, gente, costurar. Esse aqui é o nosso cabresto. Vamos deixar ele para depois e vamos emendar aqui, ó, ok? E eu vou entrar bem aqui desse lado. Ó, fiz uma diagonal, tá? Eu já tenho esse passo a passo em vários vídeos meus. Eu sempre faço, quando eu vejo que dá, por causa dos iniciantes. Antes que eu faço, aí todo mundo fica pedindo o outro vídeo para aprender a fazer o corte, tá? Aí, no decorrer do vídeo, a gente vai ficar dando dica, ok? Aqui nós vamos emendar e vamos ver quanto centímetro tem aqui. Nós estamos usando os chinelos 37 e 38. Aí, após isso, eu vou dar uma base para vocês nas outras numerações, ok? Ó, fiz aqui uma diagonal também para vir para o outro ladinho, certo? Puxo. E vamos costurar aqui desse jeito como vocês estão vendo, ó. Aí, eu venho aqui pelo lado de trás, ó, e vou entrar assim, ó, fazendo uma diagonal. Aí, tem que ter bastante cuidado para não furar o dedo, porque às vezes a gente esquece o dedo e fura, tá? Para mim, é até normal. Mas, com um pouco de cuidado, a gente não fura o dedo, certo, meus amores? Crianças, eu estou com um canal... Que é bem fácil de ser achado, porque o nome é Artes Preciosas com Cleo Rocha. Para quem gosta de ver bijuteria, muitas vezes as pessoas me cobram aqui nesse canal, a bijuteria. Lá tem umas aulas em crochê, tá? Ele é novo, tá? E eu vou estar lançando bastante novidade lá. Aí, eu convido vocês a conhecer o canal Artes Preciosas com Cleo Rocha, tá? Eu vou estar deixando o link desse canal. Bem aí, eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui umas coisas que já tem aula lá no canal. Ok, meus amores? Muita gente que faz chinelo gosta de crochetar. Tem umas coisas bonitas de crochê lá, ó. Aí, aqui eu já vou costurando dessa forma, ok? Ó. Sempre deixando um ponto largo para cá, para essa parte de cima. E estreito para o lado de dentro, que é para ficar bem discreta a nossa costura, certo? Aqui ficou um pouquinho larguinha, mas o meu objetivo é aqui sempre, ó. Tá vendo? Desse jeitinho aqui, ó. Tá? E não tem segredo, eu vou continuar, para a nossa aula não ser tão longa, tá? E, ó. Uma diagonal. Pina para o lado de dentro. Para o lado interno. E larga aqui para o lado de cima, ó. Ok? Só um minutinho, já já volto com vocês. Pronto. Agora, aqui, ó. Vou encerrar, ó. Entrei aqui em um dos fios que já está na base. E... Dei três laçadinhas. Dou um nozinho. E aqui a gente vai só passar com o pontinho invisível. Aqui, ó. Pronto. Puxo. Corto aqui, deixo essa pontinha aqui e queimo. Pronto. Certo? Agora, aqui, a gente vai medir. Quanto é que a gente tem aqui, ó. Vinte e três centímetros, certo? Então, vinte e três centímetros, ó. Certinho? Vinte e três centímetros. Pra um trinta e oito, vinte e três centímetros, fica excelente, certo? Mas, pra pés magro, você faz com vinte e dois centímetros aqui, ó. Diminui um centímetro. Ok? Porque esse pé aqui vai ser um pé gordinho. Vai usar. Aí, daí, se você for fazer um trinta e seis, você faz no vinte e um e meio aqui, ou vinte e um. Ok? Aí, um quarenta, você já vem do vinte e três e meio, no máximo, aqui, já dá. Tá? Vinte e quatro, só se o pé na pessoa for inchar. Ok? E assim, vocês vão diminuindo. Meio centímetro, um centímetro no máximo, tá? Pro trinta e quatro, você já diminui um pouquinho mais. Ok? Isso aí é uma dica. E aqui, ó. Ficou assim, barrigudinha aqui e aqui. Aí, o que que eu faço? Eu não chego muito perto, porque essa parte aqui eu corrijo, ó. Eu dou uma cortadinha bem aqui, de ambos os lados. Ó. Certo? E agora, meus amores, agora a gente vai fazer aquela traminha tradicional, tá? Aqui eu já fiz de um lado, mas antes nós vamos ver aqui, nós vamos medir aqui, deixar o meio certinho aqui, rapidinho, tá? E agora, pra gente encontrar o meio certinho, a gente vem aqui no onze e meio, né? Onze e meio é duas vezes o onze e meio, dá vinte e três. Ok? Onze com mais onze, dá vinte e dois. Aí, então, eu venho aqui, ó. Dá aqui, dessa ponta aqui, até aqui, que eu vou encontrar o meu meio. Aí, eu já venho aqui com o lápis e dou uma marcadinha aqui no onze e meio, certo? Aí, daqui, eu só faço virar pro lado de cima, ok? Ó, bem aqui. Aí, eu vou vir aqui e vou riscar aqui o meu meio. Eu sou meio cega, gente, olha aí. Só vou botar aqui, ó. Só ir riscar o meio aqui. Ok? Pronto. Aí, fiz isso, eu já pego aqui, ó. Pro trinta e oito, eu fiz aqui no meio. Sabe que eu não conto esse lado e nem esse lado aqui, tá? Nem o direito, nem o esquerdo. Eu conto só as do meio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aí, você vem aqui, ó. Você vai colocar aqui só meio dedinho aqui, desse jeito. Ó. Dei daqui, ó, o dedinho. Certo? Daqui. Aí, você mede aqui, ó. E não mede ela reta assim. Você faz uma curvinha nela, desse jeito, aqui, como vocês estão vendo, pra poder marcar. Ok? Por quê? Porque, senão, não vai dar certo. Porque, na hora que você... Se você põe reto, ele vai sair de um tamanho. Se você curva, é como vai ficar aqui, ele aumenta um pouquinho e vai deixar aqui no meio. A mesma coisa, eu venho aqui e faço desse lado. Certo? Venho aqui, ó. Conto um dedinho. Como eu já marquei aqui, eu já sei. Aí, eu já venho aqui, ó, e marco do mesmo jeito, fazendo uma curvinha aqui, tipo isso aqui. Certo? Aí, venho aqui e marco aqui também. Ok? E agora, vamos pro próximo passo. Coloquei aqui quatro pérolas de 0,6 mm na minha agulha. Opa! Na minha linha já, já passei na agulha, tá? E vamos aqui amarrar. Vou amarrar aqui três vezes. Já deu o segundo nozinho. Vamos para o terceiro. E quando eu chego aqui no terceiro, aí eu pego meu alicate. Dou uma puxadinha, que é pra mim certificar que ficou bem amarradinho. E entro aqui nessa próxima. Entrei na próxima. Ó. Escondi meu nozinho e entro na próxima pérola. Fiz isso aí, eu já venho aqui, ó, e descarto essa pontinha aqui. E agora, meus lindos, agora é bem fácil. Isso aqui é passo a passo para iniciante, tá? Pego três pérolas e vou acrescentar a cada ponto que eu for dar, eu acrescento também três pérolas. No meu caso aqui, de 0,6 mm. Opa! É um trabalho que fica super delicado. Desculpa aí, gente. Fui dar um puxãozinho aqui e foi longe. Fica super delicado. Ficou muito lindo. E tá vendendo bastante esse modelinho, tá? E esse cabedalzinho, vocês encontram com o fornecedor do canal. Ok? Olha só. Vende bem, porque é bem discreto o modelo e muito lindo. Ok, meus amores? Aí, a cada pontinho, nós vamos acrescentar três pérolas e não tem segredo, tá? Aí, eu vou fazer do tamanho do outro. Como no outro eu tenho onze pérolas aqui no meio, eu tenho agora uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, quando chegar na décima primeira, eu volto aqui com vocês. É super fácil. Ok, meus lindos? Já, já volto com vocês. Pronto, meus lindos, cheguei na décima primeira, tá? Aqui do meio. Aqui, vou fazer um repasse, certo? Esse repasse é muito importante. Deixa o trabalho bem firme, ok? Eu não faço assim, noizinhos. Eu faço repasse, porque me dá uma garantia legal. Pronto, certo? Se eu não tivesse feito repasse, aí ia estar abrindo o ponto aqui. Aí, aqui, eu vou entrar aqui. E aí, a gente vai encerrar. Ó, passei por debaixo do ponto que tá aqui, entre as pérolas. Isso aqui é para iniciante, tá? E vou puxar meu nozinho aqui. Eu vou puxar meu fio, virou um nozinho. Entro na pérola e escondo meu nozinho. Novamente, eu entro. Vou arrematar somente duas vezes. Em seguida, a gente já tá encerrando essa parte. Aí, nós vamos passar para a aplicação já na correia, tá? Pronto. E pronto. Encerro. Ficando assim. Então, eu tenho aqui dois iguais, ok? Agora, aqui, eu já vou dar aqui, ó. Fiz uma laçadinha, já vou colocar aqui. Dar um outro nozinho. E vou apertar bastante. E vamos puxar esse fio aqui para cima. E vamos enrolar aqui. E vamos enrolar aqui. Desse jeito. Pronto. Já tô aqui com o dedinho. Aí, eu já pego aqui a minha traminha que eu fiz, certo? E aqui, a gente já vai, ó, fazer isso. Opa, opa, opa. É aqui. Deixar esse fio bem embaixo da traminha. Pronto. Super fácil. Vamos fazendo um xizinho. Aí, aqui, a gente vai ter que fazer aquela curvinha, certo? Que é para poder ficar o nosso trabalho bem certinho. E a nossa trama chegar bem na nossa marcação que a gente fez no início. Fiz isso, olha só, a gente ficou bem na marcação. Tá? Eu espero que vocês estejam vendo. Legal. Aí, vou até aumentar aqui a imagem. Vendo um zoom. Aí, aqui, a gente já vai, ó, enrolar. Eu vou enrolar até aqui. Ok? Você enrola bem juntinho. Chegando na minha última marcaçãozinha aqui, ó. E aí, eu já venho aqui, ó, novamente. Ó, tá vendo? Aí, fica tudo bem certinho, ó. Super fácil. Porém, tem que marcar tudo antes, que é para poder ficar tudo bem certinho. Vou virar aqui. Fica mais fácil para mim. Vamos alinhar aqui, ó. E pronto, meus lindos. Aqui é só enrolar e finalizar essa parte. Super rápido, gente. Super rápido essa parte aqui, ó. Não deixa cavalar. Aqui, ó. Faço esse nó. Novamente, ó. Bem facinho, tá? Modelinho que eu elaborei, que eu achei que ia ficar muito lindo. Por isso, eu estou dando aqui para vocês. Fiz isso. Já pego aqui, olha. Cola. Couro. Sempre uso. Às vezes, eu nem coloco no material, porque já é tão comum eu usar. Às vezes, eu passo até batida. Ó, eu coloco outro nozinho aqui. Agora, eu venho a ver aqui, ó. Para onde vai cair, ó. Tem que cair dessa forma, certo? Que é o lado onde eu vou costurar. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu vou colocar aqui no meio, vou fazer meu cálculozinho aqui de meio, ó. Um alfinete só para mim marcar. Porque agora que eu vou costurar o cabresto. Fica um serviço super bem acabado. E essa forma de aplicação eu já tenho no canal há muitos anos atrás, gente. Há muitos anos mesmo. Aí, uns quatro, três anos, tá? Só que eu nunca dei dessa forma, por isso que eu tô dando aqui na íntegra pra vocês. Olha aqui, eu vou entrar dessa forma aqui. Só que você vai lembrar como a gente costurou. Vou pro outro lado, ó. Já fiz uma diagonalzinha aqui. Certo? Aí, aqui, olha, eu já vou fazer uma base. E essa parte aqui, que é o meio, eu vou encaixar bem onde tá o alfinete, ó. Aí, eu venho aqui por trás. Aí, já entra aqui, ó. Nesse lado. Como vocês estão vendo. É um trabalho que fica super seguro. Que a gente já costura direto no fio de seda. Fica super seguro. Ó, encaixo aqui. Ó, desse jeito. Ó, eu já venho aqui. Vou fazer, ó. Uma diagonalzinha. Vou já mostrar pra vocês como é que é essa diagonal, ó. Certo? Desse jeito. E todas as vezes eu vou tá fazendo uma diagonalzinha. Pra ficar largo em cima e fino embaixo. Ok? Aí, aqui, como tá no início, eu posso vir aqui e dar uma arrumadinha certinho, ó. Aí, já vou entrar aqui. Eu vou passar na mesa que já me ajuda. E agora, eu já posso tirar meu alfinete. Eu já tenho meu meio centralizado. Ó, e agora é só repetir o que eu fiz na hora que eu emendei essa parte da argola. Ó, ok? Super fácil. Agora eu vou, quando eu estiver terminando, eu volto aqui com vocês. Chegando aqui no final. E agora eu vou passar uma vez aqui de forma invisível. Que é o suficiente, tá? E aqui é só puxar. Pronto. Pronto. E tá pronto. Vou usar também uma agulha que eu tô usando de número zero, tá? E tudo que eu não colocar aqui, que eu não coloquei nos materiais, vocês podem ir na descrição do vídeo que vocês vão encontrar. Ok? Eu vejo tudo na descrição do vídeo. Olha o que foi que eu fiz aqui. Ai, gente. Passou uma moto aqui. Desculpa. Pronto. 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 Passei aqui. Aqui eu posso controlar. E é uma parte que fica mega segura, tá? Aí eu vou só... Só enrolar. Aí quando eu estiver chegando... Aqui eu volto com vocês. Pronto. Terminei, ó. Enrolei. Ficou desse jeito. Olha só que o acabamento fica muito legal, tá? Aí aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou entrar aqui. E vou descer... Opa. Vou dar uma descidinha aqui na correia. Desse jeito. Aqui eu vou puxar, mas antes eu já vou tirar isso aqui. Por ver se não eu vou me machucar. Aí pronto. Cheio aqui. Aqui é só eu... Só um pouquinho aqui de volta. Vai ficar assim, certo? E aqui eu vou enfiar novamente. Vou passar pro lado de cima, pela correia, que fica super seguro. Ó. Vou entrar aqui mesmo. E vou empurrar pro lado da... Pra frente. E aqui eu... Não quero que pegue no fio, tá? Por isso eu tirei o fio. Porque fica mais difícil na hora de passar o fundo da agulha. Pronto. Isso aqui é como eu disse. É uma aula pra iniciante mesmo. Pronto. Terminei. Trabalho. Vou tornar essa pontinha aqui. Ficou desse jeito. Agora eu vou colocar na correia. Outra dica é que quando essa parte do botão aqui ficar muito áspero pra entrar aqui no botão... Aliás, aqui no furo do botão, aí você já pega um alicate, passeia esse creme. Você pode passar o creme, um óleozinho que você tiver. Esse creme aqui é de pele que eu coloquei. Ó. Super fácil, tá? Desse jeito. Aí aqui você dá uma arrumadinha nele pra ficar da hora, ó. Desse jeito. E aqui também você arruma. Ok? E agora vamos passar pra colagem do cabedal. Pega o cabedal aqui, ó. Aí já marca aqui, ó. Eu já fiz a marcação antes, eu esqueci até de passar. Mas na hora que você vai prender essa parte aqui, você já faz a marcaçãozinha do cabedal aqui, tá? Aí por essa marcação, eu já sei como é que eu vou passar a cola aqui. Ok? Aí eu vou vir aqui passando desse jeito, ó. E esse aqui em meia. Aqui também, você vem e faz aqui, ó. Tipo um arquinho. Por quê? Porque assim é o estilo do cabedal, tá? Aqui vocês estão vendo que eu não estou precisando nem usar o pincel. É só vir com o biquinho, dosador e vai fazendo de conta que está dando um risquinho nele. Certo? E agora eu vou esperar uns minutinhos, tá? Secar um pouco essa cola pra entrar em ponto de mordência e já já volto com vocês. Pronto, entrou aqui em ponto de mordência, ó. Tá mordendo, mas não cola mais no dedo, tá? Aí eu venho aqui, ó. Posiciono tudo certinho aqui. Encaixo. E pressiono pra fazer a minha colagem, pra fazer bem feitinho o meu trabalho aqui. Embora só um minutinho que eu já já volto com vocês. Pronto, meus lindos. Ficou assim. Olha que coisa mais linda esse cabedal, gente. Eu amei, pensei só pra fazer nesse corte. Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar também na lateral, tá? Esse cabedalzinho de feltro, a base de feltro, vocês encontram com o fornecedor do canal, tá? Com o Milton. E, gente, a nossa aulinha hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? E se você gostou, já deixa aí um like pra ajudar na relevância do canal. Comenta, compartilha com seus amigos pra ajudar no crescimento e inscreva-se. Ao inscrever-se, já ativa o sino das notificações. Que é pra você ser sempre notificado de tudo que é lançado aqui no canal. Ok, meus lindos, agora fiquem com Deus. Beijo no coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Que eu fui.